Eu acho que em função da circunstância do jogo foi um resultado satisfatório. É meu amigo, resultado satisfatório. O Vasco está descendo a ladeira e a gente reclama demais. A gente é torcedor de candidato, a gente torce contra, a gente cobra, porque a gente quer ver o Vasco vencedor. Ah, mas por que não cobrava no associativo? Quem disse que a gente não cobrava no associativo? Não é verdade? Mas quem tem boca fala o que quer e cada um tem o direito de ter a sua opinião. Você concorda? Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E eu gostaria de pedir a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só depois você ir lá na comunidade, clicar no link, que você vai cair direto lá no nosso grupo. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, arroba no radar vascaíno e no Twitter, arroba radar underline vascaíno. Tem mais ajuda e se você quiser também nos ajudar, você tem aqui o QR Code para nos ajudar. E também a chave Pix para o Banco Inter, que é no radar vascaíno, arroba gmail.com, no radar vascaíno, arroba gmail.com. Bem, o Vasco jogou ontem mais uma partida deplorável, mais uma partida pragmática, mais uma partida sofrível e empatou com o Lanterna do Campeonato da Série A. Se não bastasse ter sido eliminado pelo Lanterna da Série B na Copa do Brasil, o Vasco não venceu também o Lanterna da Série A, que é o Curitiba, empatando em um a um. Pelo menos até ontem ele era o Lanterna do Campeonato. O que a gente viu nesse jogo? Nada. Sinceramente, uma decepção e ainda tem gente que diz que a gente reclama demais. Na entrevista coletiva que o Barbieri concedeu após a partida, eu separei alguns tópicos aqui para a gente dar uma analisada. E eu gostaria muito que depois de tudo que você vai ouvir daqui para frente, você deixasse aí seu comentário sobre as palavras do Maurício Barbieri em relação à partida de ontem contra o Coxa lá no Couto Pereira. Bom, o Barbieri começa analisando o jogo. Acompanhe aí. A gente tem falado isso, acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu dois pontos no campeonato, foi para o Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes e a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu. Porque isso alçaria a gente a estar na parte de cima da tabela, que é o nosso desejo, que a gente está lutando muito para isso. Mas aí falando do jogo em si, resultado bom ou não? Bom, eu acho que em função da circunstância do jogo foi um resultado satisfatório, mas nunca bom, a gente queria ter buscado a vitória. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir, e foi um dos temas que a gente conversou no intervalo. E eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças das peças, mas também de mudança de postura, de alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo, faltou finalizar mais, faltou gerar mais ocasiões de gol, mas conseguiu ter o domínio, fez o gol com mérito. Não me surpreenderia se a gente tivesse conseguido fazer o segundo gol. Eu acho que uma análise geral é isso. Agora ele vai falar sobre as substituições e a entrada do Eric Marcos. Veja aí. A gente tirou dois volantes, acabou colocando mais um homem aberto, começou com o Figueiredo fazendo essa função, tentou abrir um pouco mais a defesa do Curitiba, a gente sabia que eles iam se retrair bastante, ainda mais. No primeiro tempo eu acho que ficou um jogo um pouco mais igual, mas muito em função deles estarem vencendo muitas das segundas bolas, não por domínio de circulação de bola, ou posse, ou isso. E a gente tentou ocupar melhor os espaços, circular um pouco mais a bola, gerar desequilíbrio na última linha deles. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso relativamente bem. Como eu falei, falta ainda finalizar mais, conectar melhor. E a entrada do Eric foi nesse sentido. Um jogador que tem uma capacidade grande de um contra um, de vencer os duelos, entrou, conseguiu amarelar o Nathanael, conseguiu vencer os duelos ali, conseguiu criar bastante perigo por ali. É um menino muito jovem, está disputando a sua primeira competição profissional, já começa aí num brasileiro. É um menino que na última oportunidade sequer esteve no banco, mas fez um período de treinos muito bom. Falei isso com ele, até na entrada, eu sou suspeito para falar, porque já o elogiei em outros momentos, mas, digo, era um processo de transição. Hoje ele entrou muito bem, conseguiu ajudar bem. A gente ficou muito feliz pela maneira como ele entrou e pelo gol que ele marcou. Na sequência da entrevista, foi feita a seguinte observação. O zago técnico do Coritiba saiu frustrado com o resultado. Qual o seu sentimento, Barbieri, com relação ao resultado dessa partida? Olha, eu acho que entendo a frustração dele, principalmente por ter saído na frente, mas eu não acho que o Curitiba em nenhum momento tenha produzido para merecer a vitória, como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então, eu acho que em função da circunstância do jogo, de sair atrás, de ter que buscar o resultado, de como o Curitiba desceu bastante, fechou bastante os espaços, três zagueiros grandes, embora ele tenha trocado, mas muito alto preenchendo a área, eu acho que é um resultado satisfatório. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais. E agora a gente precisa fazer os ajustes e encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. E finalizando essa parte aí da coletiva dele, foi feita a seguinte pergunta. O Vasco tem vários jogadores jovens aí nesse elenco. Como lidar com eles? A gente tem muitos jogadores formados na casa, muitos deles ainda nesse processo de transição, eu falei sobre isso durante a semana. A gente procura auxiliá-los não só na questão coletiva, no desenvolvimento da equipe, mas também na questão individual, orientando eles em situações em que eles podem explorar mais o potencial deles, sejam situações técnicas, sejam orientações táticas. E eu disse isso também em outra oportunidade, eu acho que eles têm muito talento, eu acho que eles têm muito potencial, mas em função da juventude, como é natural estar nesse processo, eles ainda vão oscilar. Então talvez o Eric em alguma outra oportunidade não tenha entrado tão bem quanto hoje, mas nunca houve nenhum tipo de desconfiança em relação à capacidade dele. E hoje ele entrou e foi muito bem, isso acontece com ele, com o Figueiredo, que é outro jovem, o Andrei começou o jogo, o Rodrigo, não conseguiram fazer a partida que a gente sabe que eles podem fazer, que a gente espera que eles façam. É uma oscilação que a gente tem que lidar com ela nesse momento, num campeonato difícil, então é preciso bastante equilíbrio para conseguir conjugar as coisas e a gente conseguir ter o rendimento que a gente espera. Bem, realmente a gente precisa ter uma postura melhor. O Vasco volta a campo no domingo contra o Santos, um jogo que se o Vasco não conseguir um resultado positivo, ele pode entrar na zona de rebaixamento. E olha, para quem foi iludido ou acreditou que as coisas iriam mudar no Vasco da Gama, realmente, eu acho que agora eu pergunto para vocês, a gente pode cobrar agora? Podemos agora meter o pau, ficar reclamando? Ou vocês ainda vão ficar com aquela historinha que quando era associativo era isso e aquilo? Esquece? Agora é SAF. O Vasco foi vendido para isso? É para exatamente esse tipo de situação que foi feita a venda do futebol do clube? Eu não sei se você tem a razão, mas eu espero não estar com a razão no final do Campeonato Brasileiro desse ano e a gente já vem avisando lá de trás que a coisa não estava andando bem. Mas vocês não acreditam, não é mesmo? E para aquela turma que diz aí que a gente fica propagando o caos do Vasco da Gama, essa semana foi publicada aí no site Goal, o qual muita gente diz que não tem referência nenhuma, em que o Vasco estaria atrasado nas parcelas do Lucas Piton, referente ao Corinthians, e também do Léo, em referência ao São Paulo. O Corinthians e o São Paulo parece que confirmaram isso aí e agora saiu essa notícia aqui pelo GE, em que Vasco atrasa parcela do RCE e juiz dá prazo de 48 horas para o depósito. Em decisão, juiz centralizador ainda sugere encerramento do RCE em instauração de REEF, que é o Regime Especial de Execução Forçada. Na matéria, a Justiça do Trabalho deu prazo de 48 horas a contar a partir desta quinta-feira para que o Vasco quitte parcela atrasada no regime centralizado de execução, o RCE. O clube deveria ter feito depósito no dia 5 deste mês. O site Esportes News Mundo foi o primeiro a informar sobre a decisão e o GE teve acesso ao despacho do juiz centralizador Igor Fonseca Rodrigues, que determinou que o fato fosse encaminhado ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região abre aspas com sugestão de encerramento do RCE em instauração de REF pelo valor atualizado dos débitos não pagos fecha aspas REF é o Regime Especial de Execução Forçada em que todas as dívidas são executadas de uma vez só. A parcela do RCE corresponde a 20% da receita corrente mensal do clube. Segundo o cálculo montado das demonstrações financeiras, o RCE reúne quase 260 milhões em dívidas cíveis e trabalhistas. O GE informou no mês passado que o clube avalia os cenários e não descarta seguir o mesmo caminho do Botafogo e está em vias de anunciar um novo acordo com os credores para amenizar os impactos da taxa Selic de 13,75%. Deve haver uma nova rodada de negociações nos próximos meses credores que aceitam reduzir em pelo menos 30% os valores a receber ganham prioridade na fila de pagamentos. Portanto, está aí uma matéria que saiu então no GE e dessa aí ninguém pode falar que o site não é confiável e aí eu pergunto para você foi para isso que o Vasco foi vendido? A 777 não é milionária? A gente não ia ter um time dos sonhos? Ah, mas tem que dar tempo ao tempo. Eles entraram agora. Vocês querem que 20 anos de sofrimento conforme a maioria aí costuma falar se acabe em 5, um ano, 5 meses, um ano. Lembrando que o próprio Josh Wander disse que o projeto do Vasco é um projeto para 30 a 50 anos. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência. Esse time está em evolução. A gente vai chegar lá. Não é mesmo? Vamos ver. Bem, minha gente, esse aí era o vídeo que eu gostaria de colocar agora e avisando a você que logo mais a gente tem a nossa live de hoje, de sexta-feira, o nosso bate-papo de sexta que começa, como eu disse, às 21 horas. Se de repente tiver alguma coisa mais interessante durante o dia, na parte da tarde até umas 6 horas, entre 4 e 6 horas, eu solto mais um vídeo aí para vocês. Tá bom? deixe seu like, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. Eu vou terminar deixando a fala do Josh dizendo que o projeto são de 30 a 50 anos. A gente se vê. Acompanhe aí. Valeu. Eu não acho que somos o tipo de clube que vai sair e gastar muito dinheiro em uma estrela. Eu acho que somos o tipo de clube que vai gastar a lot of money investindo em talent que podemos cultivar e desenvolver para que eles become major stars. O projeto não é uma 6-month ou uma 1-year ou uma 5-year ou uma 5-year O projeto é um 30-year e um 50-year projeto. O projeto é um 30-year e um 50-year projeto. O projeto é um 30-year e um 50-year projeto. O projeto mais .